Oi gente, eu sou o Pepe e eu sou a Mamis e a gente tá aqui no Subway Surfer, nós estamos no desafio de não pegar moedas É o desafio que foi lançado aí no YouTube, vamos ver até quanto o Pepe consegue ir, é o desafio no coins, certo Pepe? Ai deixa eu apertar, boa! Mamãe isso aqui é ruim, tem algumas vezes nesse, tem algumas vezes... Pepe não pega moeda, fica no trem que não tem moeda hein, ai ai ai, cuidado, ai ai ai, desafio, desafio, ai não, 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 ai não, não acredito, não, Pepe você pegou oito Mas foi pouco até agora Não, não, o seu desafio é sem moedas Pepe, Pepe já morreu, vamos recomeçar o desafio, pode morrer Pepe Mais uma partida, qual é o desafio, Pepe? Pra não pegar moedas Vai lá, é agora que você tem que dar super pulos aí, ai não acredito, o Pepe já começou perdendo Gente, que isso? Conta aí pra gente quantos quilômetros você conseguiu fazer sem pegar moedas O Pepe foi certo Pepe, você não tá conseguindo, ainda bem que morreu, bora recomeçar Terceira chance do Pepe, o desafio Faz de conta que não aconteceu nada Terceira chance, bora lá Pepe, será que você vai... Não, quase Você pegou uma moeda, Pepe Ai, eu nem falei nada, só pra você não dizer Eu vi Vai, desce super saltos Pepe Você já pegou seis moedas Ou não, o Pepe tá sendo muito noob no desafio Pepe, agora você foi pegar as moedas no céu? Que isso, gente Eu alcanço o céu como a destrui Última chance do Pepe Se você acha que ele vai conseguir, galera Já deixa o like E se inscreve E ativa o sininho das notícias Ô, você tá parecendo propaganda de pirata me remedando Uh, bora Que isso, você tá só me imitando Pepe Eu acho que esse desafio é impossível Mas, mamãe, você viu que eu fui em bastante tempo, né? Você pegou a moeda Nunca Só que não O Pepe é muito noob nesse jogo, gente Ele só é bom em pegar moedas Então tá Pepe, agora o desafio, então, é você pegar cinco moedas Vamos ver quanto você demora Um Dois Eu vou contar Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Dez segundos Não, ó Tá viva Oze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Vinte Vinte Um Vinte e dois Acabaram as moedas Vinte e três Vinte e quatro Vinte e cinco Vinte e cinco Vinte e seis Vinte e sete Vinte e oito Vinte e nove E trinta E o Pepe completou a missão em trinta segundos Não, foi vinte e nove Foi trinta Galera, coloquem aí nos comentários quanto tempo você leva pra pegar cem moedas no Subway Surfer Eu já vou pegar mante, ó, de uma vez Quer ver, você viu? Deixe muito like pra vocês verem a gente jogando Beijos Beijos, tchau